Fala galera, como vocês estão? Estão suave? Galera, é o seguinte, ó, no vídeo de hoje vai acontecer um bagulho que eu nunca imaginei na minha vida, mano Onde eu já imaginei na minha vida comprar um sofá, mano Mas... Estamos aqui, ó, com um ajudante muito especial aqui do canal Hoje ele vai me ajudar a montar o sofá Tem que montar, mano Ele vem encapado, tem que colar a capa dele Tem que colocar o... martelar as madeiras Cachar certinho Tá, mas é um sofá ou é um LED? É um Transformers, mano Mas, ó, eu tô com uma juntante Quem cês sabe o que é? Olha só quem quer, dá um salve aí, mano Ô, salve aí, rapaziada Quanto tempo aí Mentira Doidinho que eu caçarei o vídeo Mas já é padrão, né? É padrão, né? Tipo, ah, quanto tempo É, pra fingir que, tipo, faz tempo que a gente gravou e tal, entendeu? Dá aquele miguezinho e tal Manda uma frase de efeito, mano A frase de efeito de hoje vai ser... É... Cês sempre pegam a gente de surpresa, né? Cara, tem que ser, né, mano? Tem que ser, ó, papum pirulito Papum pirulito Isso aí, mano Mas, mano, na moral O sofá... Ô, eu ia chamar você de cadu já, mano Mancada Aí eu vou até embora Nossa, não, desculpa, cara Não, desculpa Ô, Jão, ô, Jão Ô, Jão Ô, Jão, não, mano Não, Jão, foi mal, mano Eu faço comida pra você Eu faço comida pra você, mano Eu faço, mano Ô, não Eu vou fazer um almoço top pra nós Agora? Não, tem que esperar o cara chegar, né? Ah, o cara vai fazer também O cara vai... Não, o cara não vai fazer almoço pra ele, tá maluco? Isso aí, tem que esperar ele chegar? Então, ele vai chegar daqui a pouco Ele deve estar saindo na loja agora Marquei com ele, horário Pá, meu relógio nem funciona Mas, enfim, pessoal Eu comprei um sofá Adivinha quanto que eu... Quanto que tava o sofá? Quanto que tava? Não, sério, mano E pique O sofá é gigante, parça Até como é? Aquele sofá de... Reclinado Mano, o bagulho é reclinado É tipo assim, ó Você puxa aqui, ó O bagulho... Vem, tá ligado? Playboy, mano Tô playboy, parça Tô playboy, mano Eu tô investindo em Bitcoin Deixa eu formular a pergunta Quanto você acha que tava o sofá? Tava? Quanto que tava? Mil Você acha que tava mil contos? Você acha que eu ia pagar num sofá de mil contos? Eu quero conforto, eu quero conforto Eu quero... Poder Luxo Mil quinhentos? Mais Você vai comprar um sofá ou uma moto? Mano, tá pique uma moto o preço que tava É, daí você sobe no braço do sofá e sai É, sai O preço que ele tava era Deparar o coração, mano Seu coração é aqui? É aqui Fete e meio E você comprou? Comprei, mano Sabe por quanto? Por quanto? Mil e seiscentos Caiu do caminho Um caminhão foi roubado hoje cedo no Rio Pô, vamos puxar esse bagulho pra fora? Tem que puxar esse negócio aí pra fora, mano Olha o bagunça dessa casa Isso aí é raça pro rato Ah tá, mano Já tô querendo comer Não, mano Depois eu faço o almoço pra nós Depois eu faço aquele almocinho Tope A gente tem que puxar isso aqui Vou colocar lá pra fora Porque o sofá vai ficar aqui Eu acho que ele não vai ser Eu não vou acabar com o sofá Eu acho que o sofá vai vir até aqui A porta tá aqui Eu acho que o sofá vai vir até aqui Na verdade Esse vídeo aqui Vai sair antes, deixa que a gente vai comentar A gente fez uma fogueira A gente acampou aqui Acampou, né? Em parte Aqui E o João não tava Por que você não tava? Declare aí Fala pro pessoal A minha indignação é Que eu faço de tudo por esse canal Que eu corro atrás de ideia Corro atrás de lugar pra nós ir Corro atrás de tudo E os caras não me chamam Os caras não me chamam Pra fazer os bagulho da hora Botar fogo na casa Fazer fogueira Os caras não chamam Sabe o que vai acontecer? Qualquer dia desses eu vou desistir Não vou mais aparecer nos vídeos É porque a minha indignação Chegou num nível Que eu tô triste Duvida que você sobe Olha, peraí então Finge que tem 100 dólares ali Caralho, mano Menino é machita Tá parecendo um sapo agora Ah, mano Tem que esperar esse cara agora chegar, mano Tô em hora de almoço Do trampo, mano Se o cara não chegar a tempo Vai ter que descarregar sozinho Vai ter que ficar aqui em casa E esperar o cara chegar Pra descarregar Mas ele tem até as duas horas Pra chegar aqui Eu vou falar assim Então, cara O bagulho é o seguinte Mudou o endereço Vamos entregar lá Na minha casa Ah vai, ah vai Mano, quando você vê o sofá Você fala assim Uou, man O bagulho dá pra dormir Dá pra você deitar assim, ó Uma hora depois Galera, é o seguinte Agora já são meio-dia e quarenta O cara do sofá Não chegou ainda Eu tô com uma vontade De matar esse cara Mas enfim O que a gente vai fazer? Eu tô puto O que a gente vai fazer? Mas a gente vai fazer um almoço Enquanto o cara não chega Porque a gente tá com fome Eu tô no meu horário de almoço E a horário de almoço é pra quê? Pra almoçar Não pra ficar esperando Móvel Mano, e pra dar aquela Esquentada no clima Vou dar uma morte Ele vai gorfar aqui em casa Ô, você vai ajudar A lavar essa louça, né? Eu vou lavar essa louça Duvido Eu vou lavar essa louça Você vai ou não vai? Eu acho que eu Não, não, não tava com a culpa Não, não tá com o bagulho, não, mano Nossa, mano Não tem como devolver, não Não tem Você vai ter que Mano, você vai gorfar Não desce, viado O bagulho não desce, não, porça Que não desce Mano Você vai derrumar Olha, olha Vai ter que beber Vai ter que beber, mano Vai ter que beber, mano Leve lá fora, mano Olha, derrumou no chão O que é beber lá fora, parça? É 12 anos Isso daqui é 12 anos 12 anos, parça Como chama? 12 years old Que? Já cortou o bagulho? Nossa, olha o cheirinho Tá gostosinho? Olha, faz uma palavra pra mim Eu preciso que você lava Lava pra mim Essa panela e essa tampa Mas tem que cortar isso daí, né? Tá incentivando o pessoal a beber, cara O que você tem pra falar pra o pessoal que quer beber? O que você fala? Não, não façam isso Não façam isso Se você estiver triste, cara Se você quiser uma alegria Não use drogas nem beba álcool Lave louça Não, assista os vídeos do Wolô, cara Yeah, baby Yo, bitch Mano, vai Não, lava essa panela E essa tampa Que eu vou fazer o bife Escuta só Bifão Bifão Maroto Aquele salzinho maroto, tá ligado? O bicho faz O Wolô ia já pegar nos bifes Sem lavar a mão Eu já lavei a mão, pessoal Danada, eu vi que não vai ter um gordo Não, eu comia terra quando era pequeno Eu não, não sei o que comia esses bandulhos, filho Não vai derrubar no chão, mano Ah, metade já caiu no chão Então, pessoal O bagulho é o seguinte Você pega o bife Nossa, o bicho fica até duro Ó, o bife Pra amaciar o bife O que a gente faz? É... Pega ele Pega ele Deixando uma... Esticado assim mesmo, né? Você dá uns tapas Você pega assim, ó Sai, ó Não, mas amaciar Vocês já entenderam a parte do amaciar, entendeu? Nossa, esse daqui vou até uns pedaços Aí, ó Eu tô jogando sal agora Vocês não tão vendo, mas eu tô jogando sal Mano Vou... Tá maluco, parça Você liga o fogo e não acende o bagulho Espalhadela, marota Isso, garoto Agora... Olha, tá... Tá flambando o bagulho Aí, agora Põe o bife Olha, bife duro Coloca o ouro também, parça Coloca esse marotinho aí, ó Aí coloca a tampa do bagulho Pra não sujar a cara O bagulho mesmo, mano O bagulho mesmo É noitei colocado pra temperar Em vez da manteiga Whisky Whisky Não, cara Não, tô brincando Não, não Vai estragar o almoço Abre lá, abre lá Abre lá Ah, filha Já tô saindo, então Não, desliga, mano Desliga Não, 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 não Depois eu vou... Não, gente, já continua O cara chegou com o sofá O cara chegou com o sofá, parça Vamos lá pegar o sofá Vamos lá Olha o bicho vindo, moleque Olha o tamanho desse sofá Mano, não é humilde Cabeu em mais cinco Eu não falei com o bagulho gigante, mano? Não pode deixar ninguém derrubar nada Nada Ninguém vai derrubar nada isso aqui, velho Pelo amor de Deus, mano Agora você puxa aqui, ó Ó Puxa aqui, puxa o resto aqui Puxa isso aqui O restante desse aqui Força, Jão Força, Jão Força, Jão Força, Jão Você não faz academia, mano Não Mano, olha o tamanho disso aqui, parça Olha isso aqui, Jão Você tá suave, filho Você não precisa nem de cama Mano, nem precisa nem de cama, velho Olha isso aí, velho Yo, bro Yo, bitch Ué, quebrar o bagulho já, parça Não, é que é assim, ó Aí, ó O bagulho reclina Você puxa aqui pra frente Não É não, é pra frente, mano Aí, ó Reclina Aí tu vem aqui, ó Aí tu vem aqui, ó Olha, você mexe assim, já tá arrepia a pele já, ó Vamos terminar essa comida, mano Vai, vai, vai Vamos terminar Vai, termina o bife aí Eu vou terminar a louça A gente já volta aqui pra mostrar pra vocês o nosso almoço assim, ó O Jãozinho fez o bife Barotinho, tá bonito Tá bonito Tá bonito pra caralho Aparentemente Vira ele, vira mãe Tá bonito, tá bonito Tá bonito O que nós vamos fazer agora? E nós temos na geladeira, nós temos o que, ó Temos mandioquinha, parça Mano, o bagulho é muito confortável, velho Nossa, velho Irmão, eu nunca imaginei na minha vida Na minha vida Não, não, não tem um sofá Comprar o meu sofá Você pode bater no pente e falar, é meu Meu sofá Ah, cadê, cadê o papel? Seja que eu não tô mentindo o bagulho, ó Olha aqui, ó Olha aqui como tá aqui, ó Preço à vista É o sofá, ó Preço à vista O jogo virou Nossa, você colocou nem minuto, filho da mãe Não Não sei isso aí, vai torrar Nossa, mano Mano, o pessoal deve olhar os vídeos e falar desses moleques É porco pra caramba Eu tô nem aí Quando eu era pequeno eu comia bloco, mano Ai, mas pular daí, viado Não quero ficar tão forte Olha o tamanho do sofá Bom, agora, momento do quê? De tomar aquele suquela, né? Aquela suquelinha marota, pá E a gente tem muita variedade de suco Muita, muita variedade Muita variedade, mostra aí Nós temos qual o sabor de suco? Esse daqui é limão com hortelã É... Limão com hortelã É... Limão com hortelã E o... Não, tem mais um Não, tem mais um Esse daqui é... Limão com hortelã Não, agora escolhe algum desses sabores pra fazer o suco agora, né? Eu acho que eu vou ter que fazer unidonite Por que essa porcaria dessa porca? Porque a casa é torta A casa ali é assim, ó Unidonite salameningue Sobretico... Escolhido foi você, ó Esse daqui não tá lá Tem que dar aquela... Tem que dar aquela... Pro-air de... É um programa... Pra que a colher fica mexendo assim, ó É... Você já viu o barbinho? Você já viu o barbinho? É Um dia eu e o João vai numa rave, vou filmar E mano, se liga a dancinha que nós vai fazer no bagulho Como que é a chama? É... Estourando champanhe Estourando champanhe, vai lá Tá no clima Tá no clima, pá Como é? Tá aquela trevidinha assim na mão, pá Aí você pega e vai te pular champanhe Com o dedinho aqui, ó Pelo amor de Deus, pessoal Se cada um, cada um inscrito Dê um like, mano É 50 mil likes Mas por que? Vocês esquecem? Vocês veem o bagulho? E vocês perceberam Quanto os vídeos tem mais like Mais visualização tem Você percebeu isso? Por que? Quando o pessoal dá like E isso eu comecei a perceber depois Nem pedi a like, lembra? Eu nem pedi a like Aí quanto mais dá like Mais o YouTube entende que esse vídeo é bom, tá ligado? Aí ele recomenda pra outras pessoas É, mano Não é que é raipar o bagulho, né? Não quer ficar famoso, né? Eu não quero ficar famoso Eu quero trabalhar com isso, mano E dar, tipo, mano Mudar minha vida Mudar a vida dos moleques, tá ligado? Porque querendo ou não, mano Tipo, o canal é meu Eu crescendo Vocês vão crescer junto, tá ligado? É, no tamanho não Mas tipo, eu tô dizendo assim Tipo Nossa vida vai mudar, tá ligado? E é isso que eu quero, mano Nós vai ser chamado Pra participar de programas de TV, cara Verdade Eu quero conhecer o Faustão Faustão Imagina a gente no Celso Portioli Mano, o Celso Portioli Ia ser da hora também Ô, Celso Portioli Ô, Celso Tem um canal no YouTube Tem um canal no YouTube, mano Ô, mano Ô, Celso Ô, Celso Dá uma força pra nós aí Ô, mano Ô, louco Dá uma força aí Ô, pessoal Vai no Instagram lá do Celso Portioli Fala que não é que quer conhecer ele Verdade Marca nós lá no Celso Portioli Marca lá no Celso Portioli Você é pessoa que ele chama nós? Eu infarto Como é pra fazer o quê? É tem aquelas gincana lá Que ele faz lá, mano Mano, dava pra raipar o bagulho daí Já ia com a camisetinha no canal Fazendo aquele merchan Meta aí, ó Pessoal, vai no Instagram do Celso Portioli E comenta Comenta Queremos lolo bolado Queremos lolo bolado no seu programa Já pensou? Mano Sabe que alguém vai comentar? Nem ferrando Ninguém vai comentar Não sei, mano É como tá muito calor A próxima coisa que nós vamos adquirir Agora é uma piscina Verdade Não vai ser inflável É, mano Não Vai ser piscina pica Pica, velho Piscina com P maiúsculo É, com Pzão gigante assim, ó Mas é isso, pessoal Se você gostou do vídeo Deixa o like aí pra ajudar a gente Inscreva no canal Comenta aí o que vocês acharam Siga a gente nas redes sociais Vai tá aí, ó O Joãozinho é Jota V bolado, né? É E o meu é Lolo bolado E caixa postada aqui embaixo também Deixa o likezão É, o Celso Portioli Não esquece o Celso Portioli Não esquece o Celso Portioli E é isso Vou dar uma abaixada na comida aqui E voltar pro trampo Porque é essa vida de um youtuber pobre, né? Na verdade, nós vamos dormir aqui por de hora Eu tenho que entrar às 10 hoje Eu tenho que entrar daqui a... Não, eu já era pra mim estar no trampo Já era pra mim estar no trampo Eu saí no trampo Era 11 e meia Eu tenho uma hora de almoço E agora são 1 e meia Não, mas só que o cara tá... Tipo, 11 e meia você saiu de lá Beleza O cara foi chegar aqui em meio de 40 Meio de 40, é Mano De qualquer forma, eu tô atrasando E é isso, pessoal Tamo junto, é nóis E tem algum recado? Tem um recado Um recado Eu queria mandar um salve lá pra um parceiro Que pediu no Instagram lá Um parceiro que estudou comigo Vitão Vitão É nóis, mano Saudade E... Mano, o cara mora na rua De cima de casa, mano Sério? E pede, tipo... Salve É, salve Salve no Instagram pra você Pra você dar salve Antes de bater no seu portão, né? Não, em vez dele levar lá, sei lá Ou me chamar pra comer, sei lá Um bagulho na casa dele Mas tudo bem Tudo bem Salve aí, Vitão E é isso, pessoal Tamo junto, é nóis E... Fui!